Boa noite galerinha massa do YouTube Começando mais um vídeo saindo daqui de Xangrã, Pernambuco Vamos destinar o sol alagoando Vamos embora ali, eu vou estar focando aí nas rodovias Dezoito horinha Já apaguemos o sol, já estamos acendendo a lua Vamos embora, a meta é rodar no entanto Boa noite galerinha massa do YouTube Saindo daqui de Xangrã, Pernambuco Poder destinar o sol alagoando, Palmeiras 25 Eita que a PE071 está parecendo um tiroteio aqui Estava de pirulito Mais estourada do que nada Passou uns 300 pica-pau por aqui Cada buraco é capaz de um carro montar em cima do outro Para quem já conhece a rodovia é top Agora para quem não conhece é perigoso demais Ela vem de noite, quando descobre é em cima Em cima da noite Vamos pegar ali a frente da BR-232 E botar para o carro Chegando já na BR-232, está logo ali próximo O que é o que é essa hora? Está aqui a boca limpa aí Você vai botar o vídeo, macho? Você vai querer o que? O que é o boliche? O que é que é isso? Ele está ligando Depois é o federal Passar o federal eu atendo para o boliche No caos Direto vai sair do Recife Vamos pegar a Vortana Centro do Arco Verde Aí São Caetano Aí pega Centro do Garanhuns Garanhuns pega Sola Lagoana Não sei o que está bom A bolsa da BR-232 Está ligando ali na frente Entra aí Não sei se Tinha uma paradinha aqui para não dar isso, gente. Que curioso. Não, este é alto do nada. Como se fosse uma pedrada. Pá! Pá! Uma pedra nos bateu por baixo. Pô! Passando na terra do Papangu. Exeus do Pernambuco. A geração. Pá! Queira em Pailu, mídia. Tu que é a viagem na ação. Um prazo do Pernambuco ali do lado. Do norte do Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL 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 O capital do horror é chuva, rapaz 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 Obrigado.